E aí galera, mostrei esse vídeo aqui pra você ficar, assim, quando for dormir, quiser deixar plantando e colhendo, né só. Aí, mais ou menos assim, ó, só seguir e fazer tudo que eu faço. Você baixa o autoclick 2.2, que eu vou deixar na descrição do vídeo. E deixa do mesmo jeito que tá aqui, ó, um segundo, um, aqui, Frenzer, que vai vir só esse bicho, eu acho, e marca aqui, né. Deixa assim também, F3, que é pra ativar, e F2 é o que você vai usar agora. Aqui, ó, vou mostrar como é que é. Você aperta F2. Bom, aí aparece essa telinha aqui, tá vendo? Ó, aí você vem aqui, ó, recorda, aí vem aqui, ó, mais ou menos assim. Puxa, segura, e arrasta. No outro, pô. E pô. Aí, Frenha primeiro, casinha, vai na outra. Pô. Pô. E aqui. Aí, vai na outra. Aqui. Aqui. E aqui. Aí, vai na outra. Vai em tudinho. Desculpa aí o lag, né, mas... Tá foda aí. Aqui. 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 E aqui. E aqui. Vai no outro. Aqui. 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 E aqui. Vou fazer nesse aqui só pra garantir mesmo. Aqui. Aqui. E pá. Aí, viu? Pá. Todas as bichinhas já tá aqui marcada. 37. Eu vou apertar F2 de novo. Ó. 27 aqui. Pô. Aí, vou minimizar. E vou apertar F3, que é o botão de ativar. Ó. Vocês vão ver que ele vai colher tudo. E vai plantar tudo de novo. Repare. Vou apertar F3. Tcharam. Aí, viu? Como é que é? É mais ou menos assim. Isso é pra quando você vai... Você vai dormir. Essas coisas, né? Você deixa aí. Pega um ourozinho de madrugada. Pô. E não mexe nada. Vai. Deixa aí o PC ligado. E vou mostrar aqui um pouquinho do... Do servidor, né? Legend of Lion Chinês. Dá uma tapeada aqui, né? É bonzinho. 10.000 V melhor do que o BR. Claro. Aqui, ó. Tá um lag do caralho. Porque... Tá foda aqui. Ó aí. Você pode ver... Os outros caras do servidor. Tudo reunido aqui. Num lugar só. Tá vendo, ó? Os caras tudo... Tem aqui, ó. Onde você vai pro PVP, né? Arena. Você comprar os itens. Bom lá. E aqui, o normal. Vem aqui o outro, né? Portal dos heróis. Só pode ir um por dia, no máximo. Mas também, o que dá de experiência, meu amigo. Ô, meu velho. Ó aí. É isso aí, pô. Qualquer coisa, só chegar aí na 7k, 7k. Servidor 110. Ou... Adicionar no Face, que eu vou deixar aí. Face, Skype, RC. Falou aí pra vocês. Face.